Depois de alguns meses sem funcionamento, o 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias anuncia o retorno da linha 190, o canal institucional entre a população e a Polícia Militar. Graças a Deus que nós estamos retornando já, normalmente. Isso nós viemos fazendo já uns testes desde semana passada. E o 190 está funcionando normalmente agora para o público. As pessoas podem estar ligando. Apenas uma operadora ainda está sendo totalmente alinhada para que as chamadas sejam recebidas pelo 190. Existem apenas só alguns ajustes, serão feitos ainda pelo 190, tendo em vista que apenas a TIM ainda não está acondicionada para que possa receber o 190. Mas a Oi, a Vivo e a Claro já estão normalmente sendo ligadas. Inclusive, vai permanecer os mesmos números de celular e o WhatsApp também denúncia. Então, todos aqueles que queiram se servir e ter necessidade de ligar para o 190 já estão funcionando normalmente. O serviço agiliza demandas que nascem na comunidade e tem um longo processo para ser solucionada, passando pelo registro até a conclusão da ocorrência. Eles ligam para cá via 190, ou ligam pelo WhatsApp, ou ligam pelos números de células que nós temos. O nosso atendente, ele recebe essa ligação, confere os dados da pessoa que está ligando, com o endereço e o tipo da ocorrência, que cada ocorrência existe um determinado tipo. E dentro dessa condição, o operador de rádio, ele despacha para a viatura que está local, a viatura mais próxima, para que possa atender aquela ocorrência. E quando chega lá a viatura, dependendo da situação que aconteceu, a ocorrência, então tem um desfecho. Então, esse desfecho ou é encaminhado a pessoa para a delegacia, para registrar o flagrante, ou caso seja realmente só uma condução, ou então se não houve nada, imediatamente é encerrado. Eles retornam para cá, para o operador de rádio, para dar essa informação, onde ele termina de preencher aquele formulário, que é o nosso registro de solicitação, finalizando a ocorrência. O comandante do segundo BPM pede a colaboração da população para que evite os trotes, que em sua maioria são feitos por crianças, a fim de que o trabalho de policiamento ostensivo seja feito com maior agilidade e qualidade. Então a gente pede, encarecidamente para os pais, para que possam estar observando essa situação, essas crianças estarem pegando o telefone e estarem ligando para cá. Então geralmente a gente atende sempre a ligação de crianças para cá.